Transcrição e Legendas Pedro Negri Você conseguiu chegar no estúdio sem nenhum problema? Nenhum assalto ou tiroteio no trânsito pra cá? Não, que isso. Felizmente as ruas de Night City estão cada vez mais seguras. Vimos o registro de homicídios cair de 7.103 no ano passado para apenas... Peraí, peraí. Você disse que as ruas estão seguras, mas e quantas rodovias? O quê? Você deve ter ficado sabendo do tiroteio na saída da Rota 1. Demorou meia hora até uma equipe de resposta entrar em cena. Mais de 700 disparos nesse meio tempo. O que houve? Onde estão os atiradores agora? Bem, a polícia de Night City se responsabiliza pela segurança e proteção de todos os cidadãos. Nos limites da cidade já a Rota 1. Não vem com esse roteiro da polícia, não. Seja sincera com os espectadores. Quando eles finalmente vão estar seguros? Quando é que a gente não vai mais precisar sair armado pra fazer compras? Ou pra levar as crianças pra brincar no parque? E eu... A polícia de Night City tá fazendo tudo o que pode. Olha só o seu policial se fodendo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Chega dessa palhaçada, vai! Aparece logo! Quer brincar? Vamos brincar! E aí, você! Vamos com você! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Night City, espere o inesperado. Tchau. Carne sintética. Todo mundo gosta. Experimente hoje mesmo. Tchau. 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 Os empregados nos ECO, os titulares de visto têm o direito à residência permanente, licença de casamento e filhos humanos. Melhora a crise humanitária no norte da Europa. Os refugiados das regiões alagadas da Bélgica irão... ...e o que é que os fãs continuam a invadir a Escandinávia. A Suécia respondeu com o de saio aos mais de 10 vezes... ...e o que são refugiados? ...são desculpados nas últimas semanas. ...e o que que acontece com o de saio aos mais... ...e o que é que os fãs continuem também... ...e o que acontece com os fãs... ...o que não era só, talvez eu ia, que o que é un pouco mais difícil... ...e o que a gente trabalha com os versículos. E o que a gente tem ali, é que o meu amigo acribe... ...es que o que se preocupa com os fãs de Há. Tudo bem. ...e o chão todo é para o lado do mundo. Tchau, tchau. 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 Eu ganho em morto. Tchau. 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 Vê. Regina, como que tu descreveria Watson em uma frase? Os Japas construíram a Kabuki e os Chinas vivem lá. A maioria. O norte já foi coberto de cromo, mas agora é só ferrugem. A gente tem um aquário cheio de corpes. E isso não é metáfora. Sabe pra quê toda essa porra? Uma frase não é suficiente. Watson. Tu era da TV, não era? Não é difícil de adivinhar, mas eu vou te dar um panorama. Por que tu parou? Nunca parei. Informação é uma arma, Vê. Eu só troco por uma de calibre maior. Até lá. Valeu, Vê. Lembra que a mídia é mentirosa. Tchau. 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 pela mesma rua duas vezes. Desculpe a expressão. Você e eu, nós somos processos também. Nós mudamos assim como o mundo à nossa volta. Eu não te vejo como um forasteiro. Fico encantado em ouvir um humano dizer isso. Eu fiz o possível para assimilar. Você é um admirador da beleza. Quando se vive entre humanos, é essencial achar um ponto de entendimento fundamental e compartilhado. A verdade e o bem são valores verdadeiramente controversos. A beleza, porém, é universal. Na real, eu tenho que ir. Claro. Até logo. E aí Tchau, tchau. Ué, Vê, me ouve? Ouvi sim, não precisa gritar. O que foi? Tô armando uma competiçãozinha, tiroteio, prêmio e tal. Dá um chego aqui no campo. Uhum, faz muito sentido. E aí, tá dentro? Não sabia que tu curtia esses bailes. Bom, não é uma parada muito grande, mas você sabe, tô meio sem edinho. Preciso dois clientes, captar eles e tal. Tu podia tentar vender arma direto da fábrica. Pular toda aquela porra de enrolação em cima de cada atirador. Vê, pô, olha a minha dignidade. Foi mal, Wilson. Eu não atiro pra brincar. Ah, respeito tua decisão, Vê. Bom, então tá. Valeu, então. Vê, pô. Vê, pô. Vê, pô. Vê, pô. Tchau, tchau. 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 Ué, a gente já não se viu, hein? Eu tenho boa memória pra rosto. Procurando um agito? Tchau. Tchau. E esse rostinho bonito aqui? Que beleza. Pode olhar. Tchau. Tchau. Para com isso, Zoe. João Paulo gosta de mulher com classe. É mesmo? Então você pode ir pra casa? Já era quatro da manhã e eu tava com a Gina no banco. Aí ela começou a falar do banco, aquela mesma bosta de sempre. Tudo isso enquanto eu tento trocar ideia porque precisava da ajuda dela pra pegar minha filha no prézinho. Você sentiu o drama? Aí entra um cara mamado pra cacete, tinha bebido todas, quase caí em cima da mão na porta, sacou? E o cara enlouqueceu de vez? Nada, saca só. O Chun disse que queria diversão real, umas paradas animais aí, sabe? Nada dessa bosta virtual. Ele sabe que essa porra é proibida, mas vai pagar o triplo. Aí o que a Gina fez? Colocou o cara numa cabine. O cara tava tão mamado que pensou que os fios da ND fossem um brinquedo. Aí a Gina botou pra passar orgia com um orgasmo infinito no final. Tu tá de saca! E ele nem percebeu? Pô, que isso? Mesmo quando tão sóbrios, ainda acham que o bukake no final é real. Aí, tá indo pra onde? Sai daqui ou você é fovinho! Deixa passar! É amiga da Judy. Para de mandar pra cá todo santo brinquedinho que você encontra! O que que eu vou fazer com essa gente? Tu se preocupa demais com os perdidos. Vai cuidar dos convidados. Zeus, a gente ainda não terminou! Ah, caralho! Terminamos sim! Você não desiste mesmo, né? A gente não tem mais nada pra falar. Achei que isso tava bem claro. Ou foi sutil demais pra você? As Mox e os nômades não são tão diferentes. São dois grupos que prezam muito a comunidade e a solidariedade. Dilema clássico. O que vem primeiro? Família ou o mundo exterior? Aqui é uma boate. Ninguém liga pra essas filosofias aí. O que que tava pegando ali? Todo mundo aqui na cidade vive numa merda de uma bolha. Ou tá voando bem alto, ou tá atolada no prédio. Parece que a Suzy sabe o que quer. Ela é sua chefe? Você veio até aqui pra sair perguntando dos outros com as moxas. Escuta, você viu a Evelyn? Preciso falar com ela. É importante. Pra você fazer dela um bode expiatório pelo desastre que foi o seu assalto. Preciso saber pra quem ela tava trabalhando. Só isso? Só isso. Jury, você não precisa se preocupar. Não vou encostar um dedo nela. Não teria sentido nenhum. Tá bom. Tá bom. A Evelyn é boneca. Trabalhava lá na Clouds. A cigarreira na minha mesa tem um endereço. Pega e quando encontrar a Evelyn, entrega pra ela. Mega torre. Que luxo. Que que deu em você? Para de enrolar. Que que deu em você? Para de enrolar. Precisa de alguma coisa? Acha que ela pode ter ido pra lá? Ela disse que ficaria mais segura lá. Vai saber por quê. Clouds? Que lugar é esse? Uma casa de bonecas. O nome não me é estranho. É onde eles personalizam seus fetiches e essas coisas? O subconsciente de um cliente é tipo um roteiro. A boneca é a protagonista, mas sem lembrar de nada depois. Graças a Deus que não lembra. Peraí, você tá dizendo que ela é boneca? Demorou até juntar grana pra pegar um chip de comportamento. A Evelyn mandava muito. Muito mesmo. Tinha uma agenda enorme de clientes. Na real, ninguém dura tanto tempo nesse ramo. Por isso o assalto. Saquei. Beleza, é o que eu preciso. Peraí. Então me avisa como ela tá. Fechou? Te dou uma ligada. Pode ser? Valeu. Obrigada, V. Uma boneca. Por que eu não tô surpreso? Você é um engrama numa mente em declínio. Ainda se surpreende com alguma coisa? Então, bora pra lá? Pra Clouds? Por que não, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.